Olá bebês, tudo bem? A tia D está com muita saudade de vocês e para matar um pouquinho a saudade nós vamos fazer uma atividade muito legal. Quem consegue ligar o botão da atenção? Porque nós vamos usar os nossos dedinhos, vamos exercitar os nossos dedinhos, para isso nós vamos pegar o rolinho com o retângulo que a tia D confeccionou e levou lá na sacolinha para vocês, mais essas argolinhas, ok? Vamos abrir o saquinho com as argolinhas e vamos deixar aqui do lado. Olha quanta argolinha eu tenho! Eu tenho uma marrom brilhante, eu tenho uma cor de rosa, eu tenho uma na cor cinza, eu tenho outra na cor azul, eu tenho outra na cor vermelha e tenho outra na cor laranja. O que nós vamos fazer com essa argolinha? Nós vamos pegar as argolinhas e tentar colocar aqui no tubinho, devagarzinho. Faça um biquinho de passarinho com o dedinho. Pega uma argolinha e tenta colocar. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Três! Muito bem! Eu coloquei todas as argolinhas aqui dentro. Agora o nosso desafio vai ficar mais difícil. Preparem os dedinhos que nós vamos tirar as argolinhas. Mas é uma de cada vez. Quem consegue? Bico de passarinho para pegar a argolinha. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, muito bem! Quem conseguiu? Tira a foto, mostra lá na escola para a Tia D conseguir ver, ok? Um super beijo, com muita saudade, dedinhos exercitados e até mais!